Fala galera, Vitória trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera eu vou mostrar aqui um box que finalmente galera eu cheguei aí eu não falei nada mas olha só o que tá aqui a câmera galera finalmente a câmera chegou chegou ontem pena que eu não trouxe vídeo já abri mas isso aqui é um box eu fechei tudo fechei o máximo que podia e ela grava vídeo 4k como vocês podem ver aqui ó deve tá focando eu acho que deve tá focando é que eu não sei porque tá na câmera da frente eu quero gravar 1080 por esse campo mas essa aqui galera ela tem controle remoto ela é quase igual a GoPro mas foi barato aí ela é mais caro ela é mais barata que a GoPro assim pelos preços ela é olha aqui outra HD 4k vídeo 4k com 25 fps 2.7k com 30 1080p com 60 fps ou 30 aí tem aqui super ride 170 wi-fi tem a cor essas coisas mas esse aqui é como é que se diz ela eu vou conectar com o PC para eu colocar os vídeos aqui vai ficar bem melhor agora eu vou mostrar aqui para vocês agora eu vou mostrar aqui para vocês ó um box deixa eu colocar ela aqui para ficar melhor para vocês e todos os aparados dela opa aqui tem o manual tem aqui o controle remoto né e o controle remoto muito top é mas não vamos precisar do que eu já sei usar então aqui mostra os acessores do manual mas isso aqui ó tranquilo eu não preciso não pronto vamos agora fora os coisinho né as coisas aqui do vou mostrar aqui ó isso aqui que eu acho que é para prender ó isso aqui sai né isso aqui deve ser para colocar alguma coisa do tipo vem com um isso aqui parece que é o como se fosse um carregador né só você conectar ah não esse aqui parece que é o cabo sb muito top eu vou usar ele esse aqui vou usar esse aqui muito melhor esse cabo sb tá vamos pegar aqui o deixa eu mostrar aqui ó o controle remoto olha só controle remoto galera como é que é como é que é vou colocar aqui controle remoto muito top dá para você tirar foto e gravar então se ligue em sócio no próximo no próximos vlogs eu vou trazer 180 com 60 fps esse é muito top agora deixa eu mostrar aqui tem mais que coisa aqui ó tem um monte de bagulho aqui um monte de coisa isso aqui é eu não uso essas coisas mas ó muito doida bom isso aqui é os acessórios que vem nela né ó são muitos acessórios ainda vou ver aí como é que usa mas tem bastante coisa agora vamos para o que interessa o nada menos importante a gente é um pano ó para limpar tá deixa eu ver aqui cadê o deixa eu tirar esse aqui para não ficar bagunçado deixa eu colocar esse aqui aqui né pronto agora vou tirar a câmera galera vamos ver aqui ó vocês podem ver deixa eu tirar tudo tá complicado isso aqui para tirar é mais complicado deixa eu tirar aqui deixa eu tirar aqui porra porra que mais fácil tirar assim ah tirei pronto olha só galera esse aqui é o que para você colocar a prova d'água tem que ser esse aqui ó olha só muito top né agora vou tirar ela para ficar é tirado a prova d'água né aqui ó eita ó vou colocar a prova d'água vou fazer isso aqui ó pronto tá a prova d'água agora vou tirar vou mostrar para vocês como é que ela é por fora olha só ó isso aqui eu não vou usar agora mas eu vou usar mais para frente olha só a bichinha olha só vocês estão vendo aí muito top né agora eu vou mostrar para vocês eu ligando é com ela ó vou mostrar agora bom galera e aqui está a câmera como vocês podem ver é eu vou ligar ela aqui né para mostrar para vocês ela é 4k pega o wi-fi nos no seu dispositivo ou eu coloco no é a action camera vou ligar ela aqui né eu acho que eu já devo estar com a bateria mais ou menos é fraca olha eu liguei olha como ela é muito top mesmo tá olha só ela aqui está com modo de você gravar aí você vou botar aqui para vocês verem como é que é ó olha aqui ela olha aqui ela olha como ela é galera deixa eu colocar aqui para melhorar o foco eu vou colocar aqui tipo assim ó que eu estou com uma mão só né deixa eu colocar ela aqui para pronto modo foto é esse aqui ó 5 mil fotos você tem que ter pelo menos um cartão de memória né para colocar ó coloca modo fotos que são as fotos a bateria já está quase indo embora pronto configurações eu quero mostrar configurações mesmo para vocês verem como é que ela é ó resolução de vídeo 1080p 4k ou é vou mostrar aqui deixa eu passar logo agora para o para o outro é um é uma tremenda de uma resolução hein deixa eu ver se vocês estão vendo ah vocês não estão vendo nada então eu vou ter que ver o que eu vou fazer agora vocês estão vendo né foca 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 para foca pronto 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 vocês estão vendo aí que tem aí 1080p é 1080p com 30 fps 4k com 25 fps 2.1 2.7k com 30 fps eu gosto disso daqui 1080 com 60 fps tem a gravação tem tudo aqui ó tem até fotos tudo aqui você pode ver mas é isso deixa eu voltar aqui então a câmera ó ela grava assim ó muito top espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele like galera então é isso ó a partir de agora os vídeos vão estar em 1080p com 60 fps valeu falou e até a próxima até a próxima